Vai, faz aí. Ah, faz aí, vai, mano. Vai lá, Davi. Mano, olha, velho. Vai, caralho, foi tão fogo. Para não, mano. Para não. Como que é a mosquinha do cirílio? Faz o do açougue, então, do açougueiro. Vai, vai. A dança do açougueiro. Parte 2. Chega perto da câmera, chega perto da câmera. Olha para a câmera. Ai, que maluco. Tomei, tomei.